E um homem foi preso suspeito de matar um auxiliar de serviços gerais em um balneário em julho do ano passado. O motivo do crime foi porque o homem se recusou a cumprir ordens de utilização da piscina do clube. Essas imagens mostram o momento em que o Wellington de Lima Mendonça Orelha atirou no auxiliar de serviços gerais Francisco Pereira da Silva, de 53 anos. De acordo com a polícia, foi porque a vítima pediu para que o homem não usasse bermuda na piscina. O Wellington foi até um carro buscar a arma e depois efetuou os disparos. Ele foi preso pela polícia militar nesse domingo, no coroado, enquanto pintava o cabelo. Não há nem como o Wellington negar a participação, porque ele foi reconhecido. Inclusive, as imagens são claras no sentido de denotar a participação dele. Então, o caso está solucionado e a gente agora tira ele de circulação. Espera que ele fique um bom tempo preso, na medida em que ele também é acusado de outras práticas criminosas, tal como homicídio e alguns roubos. A polícia agora procura Gabriel da Silva Lima, o fornecedor da arma do crime. O Wellington já foi encaminhado à cadeia pública da capital. E a polícia prendeu hoje um ex-gerente de banco suspeito de desviar mais de 600 mil reais da conta de um único cliente. De acordo com as investigações da polícia, Jonathan Carlos Munhoz realizava empréstimos e transferências bancárias quando era gerente de um banco. Ele foi preso na última sexta-feira no centro da cidade. O dinheiro desviado vinha de uma conta de São Paulo. R$ 654 mil foram furtados de um único cliente, que procurou a polícia depois de perceber a fraude. Ele fez cerca de dois a três empréstimos com valores elevados. Fora isso, ele fez transferências da conta do legítimo proprietário para essa conta fraudulenta criada no posto onde ele trabalhava. Em depoimento à polícia, o ex-gerente alegou que acreditava que o cliente já tinha morrido e que a família dele não desconfiaria das movimentações na conta. Com o montante, ele teria comprado um carro, quitado uma casa e um apartamento. A polícia investiga a participação de outras pessoas no crime. Ele disse que gastou o dinheiro. Nós até apreendemos um veículo, que era o veículo que ele estava usando. E solicitamos também o bloqueio de contas, que já foi autorizado pelo juízo e que será efetuado nas contas para onde foram transferidos os valores. Jonathan vai responder pelo crime de furto qualificado. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Poder Judiciário deve decidir sobre quem ficará com os bens apreendidos. Um policial militar foi preso por desacato e ameaça durante uma audiência no Fórum Enoque Reis. As informações com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcelo. O fato ocorreu durante uma audiência de custódia na 4ª Vara Criminal do Fórum Enoque Reis na manhã desta segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência, a juíza Margarete Rose Cruz pediu que o soldado Marcos Antônio de Assis Gomes, deslotado no batalhão de guardas da Polícia Militar, deixasse de usar o celular durante a audiência. Ele se recusou e logo depois a magistrada pediu que ele soltasse as algemas do preso que ele fazia escolta. Mais uma vez ele não atendeu o pedido, respondendo que ele que estava escoltando o preso e que ele julgaria se soltaria ou não as algemas. O presidente da Associação dos Praças do Amazonas comentou sobre a conduta do PM e nega que o manuseio do soldado na arma tenha sido para intimidar a juíza. A juíza diz que o policial alterou a voz, não atendeu uma ordem dela e até faz menções que o policial militar em algum momento pegou na arma de fogo e tal. A gente não tem essas informações por parte do policial, eu tive uma conversa com ele há pouco tempo lá dentro, ele nega que tenha pegado na arma de fogo e se pegou com nenhuma intenção de sacar. O policial militar Marcos Antônio recebeu voz de prisão da juíza por desacato e ameaça e aqui no primeiro DIP foi ouvido. A APAM pagou fiança de R$ 800 e o soldado foi liberado pela Polícia Civil. Eu volto com você aí no estúdio. É, e mais uma paralisação do transporte coletivo é registrada aqui na capital, a oitava só este mês. 40 mil pessoas, a maioria das zonas oeste e centro-oeste foram prejudicadas. Quem precisou do transporte coletivo hoje enfrentou problemas mais uma vez. Possumam esperar às vezes até uma hora e meia aqui e às vezes duas horas lá no centro para voltar aqui para casa. É complicado, passa uma hora, passa meia hora, passa 40 minutos e os ônibus vêm daquele jeito. Lucilene também foi uma das 40 mil pessoas prejudicadas pela paralisação. Pegar o ônibus lá, porque senão meu filho até perdeu aula hoje, o carro disso. Bom, nem esse ônibus não vale nada não. 30% dos ônibus ficaram parados na garagem da empresa São Pedro. Foram mais de seis horas sem o serviço. Os rodoviários querem um reajuste salarial de 20% e essa já é a oitava paralisação da categoria em um mês. Uma reunião está marcada para o próximo dia 13, onde o Sinetran e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus devem entrar em um acordo. Só que essa reunião já foi adiada duas vezes e por enquanto nada foi resolvido. Além do reajuste salarial, eles pedem tique de alimentação, vale-lanche e cesta básica. As zonas mais afetadas foram a oeste e a centro-oeste. O serviço foi normalizado por volta do meio-dia. E o Tribunal de Justiça do Amazonas voltou a suspender o aumento da tarifa de ônibus aqui em Manaus. A decisão foi do desembargador Paulo Lima nesse fim de semana. Assim, a passagem continua R$ 3,00 até o julgamento do mérito. O brasileiro lê cerca de seis minutos por dia segundo o IBGE, número considerado baixo em relação a outros países. E para mudar esse quadro, algumas empresas promovem projetos para incentivar a leitura aqui em Manaus. Criança é bicho esperto, né? Aqui na escola eles contam qual é o livro favorito deles. Qual é o seu livro favorito? Capitão América. Capuzão aquela. De dinasauro. Da princesa. Enrolados. E fantasma. Terror. É, ler é importante mesmo. E para incentivar essa prática foi lançado hoje o projeto A Cidade do Livro, um arsenal de boas histórias e diversão para garotada de seis a dez anos. Aqui dentro, muitos personagens contam às crianças histórias de um modo bem diferente. Estamos em frente à prefeitura da Cidade do Livro, onde mora o senhor prefeito que tem a sua traça de estimação. Mas toda traça come livros, não é verdade? Eu gostei de tudo que tem aqui. O professor que mora bem ali e a professora que mora bem ali. A vila fica em uma escola na zona leste de Manaus, uma parceria entre uma indústria e a prefeitura. O projeto acontece desde 2009, da maneira itinerante, a International Paper, por meio do Instituto, ele leva para os municípios onde nós temos atuação, onde nós temos fábrica. Manaus é o terceiro estado que recebe esse projeto e o objetivo é realmente trazer o hábito da leitura para as crianças participantes. Toda essa iniciativa não é em vão. Isso porque o Brasil está entre os piores países no ramo da leitura. A média é de seis minutos por dia, enquanto outros países leem mais de 30 minutos diários. O objetivo é que pelo menos 7 mil alunos da rede municipal passem por aqui até o dia 20 de maio. Nós estamos precisando ser muito criativos, né, para poder tocar a nossa missão para frente e não deixar cair a qualidade da oferta do nosso serviço público para as nossas crianças. A Eloane ainda está no primeiro ano, mas já é acostumada a ler bastante. Eu sei de pintar. É legal fazer o próprio livro? Nós temos um cantinho da leitura que funciona a todo momento em que eles não estão realizando atividade. Terminou, eles têm livro e arbítrio de escolher o livro para fazer a leitura. Como dizia o famoso autor Carlos Drummond de Andrade, a leitura é uma fonte inesgotável de sabedoria. E é isso que essas crianças já sabem desde cedo. Ler e aprender. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Tchau. 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 Tchau.